A Guardiã da Notícia É isso aí, agora quero falar com você, pequeno e médio empresário. Preste bem atenção. Já pensou em fazer um plano de saúde? Nunca foi tão importante ter onde se cuidar. A ABCRA possui planos especializados para a sua empresa. E não importa o seu tamanho, podem ser dois ou três funcionários. Nós atendemos a sua demanda. Mande um WhatsApp 11 9 7 5 0 5 0 2 0 2 11 9 7 5 0 5 0 2 0 2 Ou ligue 11 4 4 5 5 8 3 3 5 ABC Health, você e sua empresa estão em nossos planos. Estão em nossos planos. A Guardiã da Notícia A Guardiã da Notícia E Veloz Velocidade e Estabilidade A fibra ótica nunca esteve tão perto de você. E Veloz para a sua empresa Link dedicado Link temporário Provedores e muito mais Cobertura dinâmica e rede própria E Veloz 011 4 6 10 0 0 0 0 0 E Veloz A sua conexão A Guardiã A Guardiã A Guardiã A Notícia 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 Envelope seu veículo com qualidade e dê um visual diferenciado para ele. Pioneiro em carros particulares e carros para empresas. Saiba mais. Confira agora mesmo. Personalização de carros é na PubliSign. 011 3 8 5 7 0 0 0 2. PubliSign e Envelopamento Automotivo. Confira agora mesmo. A Guardiã da Notícia 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 Você já pensou como enfrentar períodos difíceis? Aprenda a mudar os seus atos. Inteligência emocional Reprogramação de Mindset Com o especialista em Neurociência e Psicologia Positiva Rubens Barreto Deep Learning Institute Para você encontrar a sua melhor versão 011 9 7 7 21 9 4 8 3 Deep Learning Institute A Guardiã da Notícia Um canal de notícias atualizado a todo momento Na palma da sua mão Acesse A Guardiã da Notícia Rei do Mármore Excelência em qualidade para pias, mesas, bancadas e até escadas O melhor em pedras para o design da sua arquitetura Cartela de cores arrojada e moderna De acordo com lançamentos de mercado Conheça já os nossos produtos e solicite um consultor para o seu orçamento 011 9 5 4 3 7 9 5 14 Rei do Mármore Elegância com a essência das pedras Você já treinou em uma academia Onde todo o seu time é formado por guerreiros Jiu Jitsu Equipe em Fight Mestre Lourenço Filho Wai Thai E para aqueles que desejam perder as gordurinhas Definir o shape Treinamento Funcional Avenida Rio Branco 522 Mauá Mauá Loyal Team Martial Arts A sua mente e o seu corpo conectados na mesma vibração A Guardiã da Notícia A Guardiã da Notícia A Guardiã da Notícia A Guardiã da Notícia Saúde e beleza no espaço estrela Para seus cabelos Brilho das estrelas Reconstrução Hidratação E é claro A famosa escova Especialista em tricologia dos cabelos Agende já a sua avaliação 011 9 49 33 11 31 Rua das Figueiras 2240 Bairro Jardim Em Santo André Espaço estrela Saúde e beleza para os seus cabelos A Guardiã E Veloz Velocidade e estabilidade A fibra ótica nunca esteve tão perto de você E Veloz para a sua empresa Link dedicado Link temporário Provedores E muito mais Cobertura dinâmica E rede própria E Veloz 011 4 6 10 0 0 0 0 E Veloz A sua conexão Oferecimento E Veloz A sua conexão Olá você que nos ouve Estamos ao vivo Ao vivo novamente aqui na rádio A Guardiã da Notícia Busca informação Palma da sua mão Está começando Fundação Guardiã Neste programa falaremos sobre empreendedorismo Sobre geração de renda E está comigo hoje O Marcelo Fantas Fonseca O Marcelo Que é o coordenador da rede de gestores de RH Do ABC Falará um pouquinho com a gente Sobre empreendedorismo Produção e geração de renda Além do emprego tradicional Que os trabalhadores já tenham Então Marcelo Apresente-se Todos estão te ouvindo E te vendo Boa tarde A todos os amigos Ouvintes da rádio Guardiã da Notícia Um abraço A todos Na rádio A Gabi Tricânico E a todos Os colaboradores Da rádio Vamos bater um papo Hoje Sobre empreendedorismo É isso aí O Marcelo está aqui Hoje com a gente Vai falar um pouquinho Sobre geração de renda Além do emprego tradicional Principalmente na região do ABC Ele coordena esses gestores de RH Marcelo A gente sabe que a gente vive Uma situação muito atípica Agora com esse coronavírus Eu queria primeiro Uma Apresentação sua Sobre Como é que você vê esse momento A importância de ter Uma geração de renda extra E até porque Para muitas pessoas Essa geração de renda extra Se tornou o emprego principal E para quem deseja também Eu queria que você desse um panorama Sobre essa situação Nesse momento que a gente vive É Edu Com a pandemia Nós O que aconteceu? A gente acabou Adentrando mesmo No século XXI Já Estavam havendo algumas mudanças Nas relações de trabalho Já estavam havendo algumas mudanças Na relação de emprego E empregador E agora deu-se um start aí Para que as coisas realmente mudem E o que as pessoas precisam imbuir Dentro delas? Que está existindo uma mudança Eu sempre nas minhas palestras Sobre empreendedorismo Que eu dou aí para faculdades Eu dou lá no pessoal Lá do Fundo Social de Solidariedade Eu conto a história do meu pai O meu pai trabalhou a vida inteira Numa empresa só Meu pai trabalhou a vida inteira Na Philips do Brasil Ele trabalhou lá durante 25 anos Em uma máquina Num determinado setor E acabou se aposentando lá Em horários alternados Das 6 às 2 Das 2 às 10 E das 10 às 6 Isso vem Da nossa CLT Que esse ano aqui Faz 90 anos Então durante todo Esse período todo As pessoas estavam Na cabeça delas Que elas iriam trabalhar Como contratadas De algum lugar Que elas iriam Crescer Sair da infância Fazer um curso lá Como eu fiz Do Senai Entrar numa empresa E viver a vida inteira Nessa empresa Ou no máximo Uma, duas empresas E isso acabou Isso não existe mais Principalmente aqui no ABC Quantas e quantas famílias Aqui se aposentaram na Vox Se aposentaram O pai se aposentou na Ford Indústrias metalúrgicas Que orbitavam Por essas Indústrias automobilísticas E hoje Isso mudou Hoje o que nós temos? Hoje nós temos Um Sistema De que você Não vai trabalhar A vida inteira Mais uma empresa Você vai trabalhar Em várias empresas E vai prestar Vários serviços No decorrer da sua vida O que você consegue Onde você consegue Trabalhar com isso? Na sua capacitação Profissional O que você é? O que você é hoje? E o que você vai ser Daqui Três anos Daqui Cinco anos? Eu Na minha adolescência Eu Fiz todo aquele processo No século passado Do Senai Fiz Senai Em Santo André Bem próximo de vocês No A Jacobi Laffer Fiz Tornearia Mecânica Mas depois Era aquilo que O torno mecânico Que eu aprendi a mexer Não existe mais Então eu tive que Me adequando Profissionalmente Para mim poder sobreviver E a necessidade De sobrevivência Estimula ideias Então eu sempre Estou em busca De ideias Para poder empreender E poder gerar renda Legal E para quem nos ouve Teve que passar Por esse período De pandemia E pensa em se reinventar Pensa também Em começar a empreender A pessoa leiga A pessoa que não Faz a menor ideia Mais ou menos De como funciona Esse mundo Do empreendedorismo Quais plataformas Ele pode procurar Para se especializar Para entender mais Sobre como funciona Para ele começar A dar o start Como é que ele pode Abrir melhor A mente dele E entender Como funciona Esse mundo Do empreendedorismo Que conselho Você daria Plataforma Para ele aprender Como você enxerga Para a pessoa Que quer iniciar Agora no empreendedorismo Edu Empreender Não é fácil Talvez Você é um pouco Mais novo Que eu Talvez Para a sua geração Seja um pouco Mais fácil Para a nossa geração Eu que já tenho 47 anos É difícil Porque como eu disse Anteriormente Nós nascemos Crescemos Com aquilo na cabeça Que nós tínhamos Que trabalhar Como CLT Que nós seríamos Empregados De alguém No decorrer De todos esses anos Eram taxados De loucos Aqueles que empreendiam Então no Brasil A nossa cultura Não é de empreendedorismo O que nós temos Que fazer Principalmente Quem tem a minha idade Mais de 40 anos Você tem que dar Um restart E pensar Olha Eu vou ter que empreender Eu vou ter que ter Um plano B Na minha vida Se eu estou hoje Trabalhando com CLT Em alguma coisa Eu vou ter que começar A me preparar Para que eu possa empreender Aonde você se prepara Com isso Hoje nós temos O SEBRAE Nós temos a internet Que tem várias E vários cursos Gratuitos É só você dar Um Google Muito simples O SEBRAE Ajuda muito O SENAI mesmo Tem alguns cursos De empreendedorismo Então procure Na internet Sobre isso Assim que abrir A pandemia Procure os órgãos públicos Ligados A geração de emprego E renda Na sua cidade Que todos eles Têm algum Encaminhamento Para empreendedorismo Também Mas a primeira coisa Que você vai empreender Você vai ter que Colocar dentro de você Que você é uma empresa Então você vai ter que Abrir o MEI Que é o Microempreendedor Individual Hoje você consegue Abrir muito facilmente Pela internet Nos sites aí Do Poupa Tempo Nos sites aí Do SEBRAE Eu tenho até alguns bancos Que te ajudam a abrir Mas primeiramente Abra uma empresa E quem sou eu? Eu sou uma empresa Eu sou a empresa Marcelo Dantas Conceica O que eu vou fazer? Nesse determinado Período de tempo Eu vou fazer Roupa Eu vou fazer Artesanato Eu vou fazer Bolos Para mim poder vender Num segundo momento Eu vou começar a treinar Para além disso Eu começar a fazer Alguma outra coisa Eu vou ter que começar A fazer Algum outro tipo De artesanato Eu vou ter que melhorar As coisas Que eu faço De culinária Eu vou ter que fazer Máscara Que muita gente fez Então o que você tem O que o Microempreendedor Tem que fazer? Se adaptar E se adequar Ao momento Que nós vivemos Por quê? Porque você vai sempre Trabalhando A vida inteira E mudando Eu vou dar um exemplo Para vocês Edu Que eu estava lendo Esses dias O Didi Olha Ninguém está mais preso A organização nenhuma O Didi foi mandado embora Da Rede Globo Eu estava vendo Uma entrevista dele Ele falou Eu vou ter que me adaptar Eu vou ter que procurar Outras plataformas Então ele já Algum tempo atrás Antes mesmo De ele ser emitido Da Globo Ele já estava no Instagram Ele chegou lá Um milhão De membros Agora ele vai Para o TikTok Agora ele vai Buscar projetos Em outras plataformas Como a Netflix Como a Amazon Então Olha o exemplo Do Didi Que tem mais de 80 anos Ele saiu De um lugar E está se adaptando Aos novos tempos Então o que cada um De nós Temos que fazer Nos adaptar A esses novos tempos Certo E especificamente Aqui você Como coordenador De gestores de RH Aqui do ABC Eu queria que você Desse um panorama Como você enxerga Aqui na nossa região Mesmo durante Essa pandemia Há uma procura Por empreender Há uma procura Em relação A novas empresas Muitos setores Estão sendo prejudicados Acho que a maioria Deles inclusive Pouquíssimos Só os serviços essenciais Talvez estejam Crescendo um pouco Nessa pandemia Queria que você Desse um panorama Dentro da sua coordenação Como que está Esse desenvolvimento Há uma procura maior Pelo empreendedorismo Agora Ou as pessoas Estão um pouco Reticentes Aqui na nossa região Do ABC Como que isso Está funcionando Edu Está havendo sim Uma grande Procura Por empreendedorismo Porque as próprias empresas Elas dão esse caminho Para você Hoje você não vai mais Trabalhar As empresas Até por essa pandemia Elas viram que não compensa Mais você trabalhar Das oito À cinco Num determinado Local Numa determinada Numa determinada Mesa Onde você trabalha Na verdade Metade desse período E a outra parte Você fica procurando O que fazer Isso é o que acontece Hoje com muitas empresas Até muitas pequenas empresas Contratam lá Alguém que fica Uma parte do período Trabalhando E a outra Caçando O que fazer Porque você Não tem trabalho Durante 44 horas Semanais Para o serviço Que você faz Isso é uma mentalidade Que nós tínhamos lá Do século passado Hoje O que as indústrias E as empresas Estão buscando Você trabalha Por serviço Você trabalha Por tarefa Esses dias Eu até recebi Via LinkedIn Só para exemplificar Uma vaga De Uma pessoa Que Só para Quem não me acompanha Eu compartilho Muitas vagas E emprego Nas minhas redes sociais Então eu fui procurado Por uma empresa Para poder compartilhar Essa Essa vaga E era uma vaga De auxiliar De limpeza Que é trabalhar Num determinado local De grande porte Aqui na região Do Grande ABC E que elas Trabalharem Vai trabalhar Por um determinado período E ela vai receber Por esse determinado período Ela será CLT Ela vai receber Por hora Mas não vai dar Aquele salário cheio Ela vai trabalhar Por um determinado período De tempo E será Será remunerada Por isso Não vai ser Pelas 44 horas semanais Como anteriormente era Então As indústrias Indústrias de serviço Estão se adequando Muito a isso Referente As vagas De emprego As vagas Começaram a ressurgir No começo da pandemia Muita gente Foi mandada embora Mesmo E agora Os pedidos Estão começando A voltar Principalmente As montadoras Algumas montadoras Estão voltando A trabalhar novamente As pessoas Estão sendo contratadas Sim Tanto no ramo metalúrgico Quanto no ramo de serviços Aquela demissão em massa Que nós tivemos No começo da pandemia Está começando Gradativamente A retomar Alguns CLT Voltando Outros Vão trabalhar em casa Em home office E aí você vai ter que se adequar Ao home office Dentro da sua casa E alguns serviços Não tem jeito O eletricista O mecânico O rapaz que limpa Vai ter que trabalhar Dentro aí Desse novo mundo De máscara Álcool gel Tomando todos os cuidados Dentro de uma empresa Dentro de um determinado Setor de serviço Dentro de um shopping Dentro de um supermercado Certo E Ainda mais Nesse período Que a gente vive Mesmo nesse período De pandemia Muitas pessoas Foram mandadas embora E com a quarentena Deu a possibilidade De a gente se reinventar Passar um tempo em casa E se reinventar Não só Para o empreendedor Que deseja abrir Uma empresa Mas também Para o trabalhador Que quer se qualificar Para um outro trabalho Como você vê Essa questão De relação A qualificação Até essa mudança De antigamente Você estava falando Sobre empresas Que ano passado Que as pessoas Ficavam em uma empresa Só A vida inteira E também havia A mentalidade De ser Saber um pouco De tudo Antigamente Hoje em dia Há essa Essa noção Ainda De você saber Um pouco De tudo Ou as empresas Estão procurando Uma pessoa Que saiba Muito de um assunto E um pouco De tudo Ou que seja Especializada Em um assunto Só Essa mudança Como você enxerga Para o trabalhador Que se capacitou Saber muito Pouco de tudo Ou muito De uma coisa Só Ou muito De uma E um pouquinho Do resto Como é que você vê A qualificação Profissional Para o emprego Edu O que que Eu vejo Isso Hoje Você vai ter Que ser um especialista Em alguma coisa Mas um especialista Em alguma coisa Por um determinado Período Porque hoje As coisas mudam Muito rápido Eu vou dar um exemplo Lá da nossa área De RH Hoje quem é de RH E se especializou Em social Está muito na frente Então você vai ter Que pegar a sua área Olha eu sou especialista Em administração Em recursos humanos E eu vou ter que estar Constantemente Em aprendizagem Em aprendizagem Dessa área Até que Em um determinado momento Essa área vai acabar Aí eu vou ter que começar Do zero Numa outra Então o que que eu sugiro Tenha sempre hoje Duas ou três profissões Imagine lá o cara Que foi torneiro mecânico Daquele torno antigo Da Santos Blantes Que era feita Aqui em Ribeirão Pires Esse torno não existe mais Né São poucas empresas Que tem esse torno Então esse torneiro Ele teve que ir lá atrás Se adaptar A uma outra máquina Para depois se adaptar A uma outra máquina Sempre dentro Daquele ramo Mas o que que é interessante É você ter esse ramo E ter um outro paralelo Sempre tenha Um plano B Certo? Eu tenho uma amiga Minha consultora A Elza Bispo E a gente sempre Conversa sobre isso Desde a época Da faculdade Né E a semana passada Nós fizemos uma live Juntos Do consórcio intermunicipal Sobre I-Social E na volta A gente estava Estávamos conversando Exatamente sobre isso Falou assim Ah Elza Lembra lá atrás Em 2005 Que a gente Falava Falava Sobre o nosso plano B Estávamos estudando Departamento pessoal Estavam estudando RH Eu tenho RH Ainda na veia Mas eu tenho Outros Outras profissões Que eu tenho Paralelo E ela também Ela estudou lá O RH Estudou o DP Se especializou Em I-Social Está se especializando Hoje em foro de pagamento Em outros setores Né Que é para você Ter um leque maior Não dá hoje Para você ter um tiro só Você tem que Ser especialista Naquilo Né Num determinado serviço Né Abrir o leque Para outros E quando você Estiver naquele foco Se estiver naquele Outro determinado serviço Fazer o máximo possível Para se especializar Hoje nós vivemos Num mundo Maravilhoso Para você especializar Hoje enquanto você Caminha Hoje enquanto você Cozinha Hoje enquanto você Faz o seu hobby As suas atividades Você com um fone No ouvido Você ouve uma aula Você ouve um Spotify Você ouve um curso No YouTube Então hoje você tem Uma capacidade Muito grande Né De absorver conhecimento Né Então é o que eu Digo ao pessoal Pô Em vez de Pô é legal você ouvir Uma música É legal você ouvir A live do seu Artista predileto Né Mas aproveite A tecnologia Aproveite essa maravilha Que tem na sua mão Aproveite isso aqui Né Que é um Um computador É Infinitamente maior Do que aquele Que o homem Foi a lua em 69 Né De conhecimento Aproveita isso Aproveita isso Para absorver conhecimento Né Ah Cansei de ler um livro Não gosta Ouça o livro Né Enquanto você estiver Caminhando Enquanto você estiver Lavando louça Enquanto você estiver Cozinhando Bota lá o fonezinho De ouvido E vá adquirindo E vá adquirindo conhecimento Né Seja da sua área Que você goste Pegue uma outra área Que você possa gostar Né Seja uma pessoa Hoje É Um poliprofissional Né Tem um termo Hoje Muito usado Que chama Trabalhabilidade Né Que é a capacidade Do indivíduo Produzir e gerar Renda Além do emprego Tradicional Né Então você vai ter Que gerar a sua renda Como eu vou gerar Vai depender de você Vai depender da sua Boa vontade Vai depender do seu Esforço pessoal Isso depende Da própria pessoa Não do vizinho Não do chefe Né Cada um vai ter Que ser seu chefe Então você sempre Vai ter que estar ligado Em fazer alguma coisa Marcelo Tem uma última dúvida Que eu queria Tratar com você A gente estava falando Sobre um mundo Conectado Um mundo de redes sociais E você tinha dito Sobre Ter que se reinventar Você falou sobre O Didi do TikTok Nesse período De pandemia A gente não saiu Para as ruas A gente ficou mais Em casa E Para fazer uma Busca de serviços A gente também Não estava na rua Então a gente Acabou fazendo Uma procura De serviços Ou de lojas Ou de produtos Pela internet Para a pessoa Mais velha Que tem ali Sei lá Pode ser um Mecânico Ou que seja Ou que tem Uma quitanda Ou que tem Algum comércio Pequenininho Mas que ele ainda Não tenha feito Essa migração Para as redes sociais Para o online A importância De hoje em dia Você conseguir conciliar O comércio Presencial Físico Com o online Você está conectado Nas redes sociais Está conectado No Instagram No Facebook A importância disso Que pode fazer Uma diferença Nesse momento Que a gente vive Que a gente tem Que ficar recluso E está cada vez Mais conectado Na internet Então eu queria Que você falasse Um pouco Sobre o empresário Que tem Um comércio físico E a necessidade De ele se adaptar Ainda mais Nesse momento Nos meios digitais Edu, quem não está Hoje Conectado A alguma rede social Está morto Está fora A não ser Que ele tenha Um serviço Tão específico Mas tão específico Que as pessoas Vão procurar ele De uma maneira Ou outra O ano passado Eu dei uma série De palestras Para os alunos Do Fundo Social De Solidariedade Ribeirão Pires E o que eu sempre Dizia para eles Porque ali O Fundo Social Eles tem alguns cursos De empreendedorismo Por necessidade Que o que é Aquele empreendedorismo Que você precisa Começar a fazer Alguma coisa E logo já vender Que é aquele dinheiro De sobrevivência Que é lá O curso de pintura O curso de corte cabelo O curso de pedreiro De pintura Que eles tem lá Eletricista Então você aprende o curso E logo logo Já vai vender Esse serviço Essa competência Que você adquiriu E o que eu digo para eles Pega a sua página Do Facebook Coloque na sua página Do Facebook Aquilo que você faz Pegue alguém ali O seu filho O seu primo O seu vizinho Alguém que saiba Fazer alguma arte Faça uma arte Do determinado serviço Que você faz Vamos lá Eu vou dar o exemplo Da costureira Olha Eu fiz o curso de costura Comprei aqui Uma maquininha de costura E vou fazer Os serviços Para o bairro Então vai lá Na página do Facebook Do bairro Vai lá Faça uma arte E mostre Para todo mundo Divulgue o seu trabalho Por esse intermédio Pegue lá A sua rede De WhatsApp Faça lá uma arte Mostre para todo mundo Que você faz Esse serviço A rede social Nós temos aí Uma ferramenta Maravilhosa Que é para você Divulgar o trabalho Que você faz É muito mais fácil No bairro Certo? No bairro onde eu moro Se tiver lá A costureira É muito mais próxima A minha Se tiver o eletricista É muito mais próximo O cara de hidráulica O pintor Eu contratar eles Do que eu chamar Alguém de fora E aonde que eu faço isso? Utilize a página do bairro A grande maioria dos bairros Tem lá uma página Onde tem todo mundo Utilize a sua página mesmo Mostre lá Em vez de ficar compartilhando Discórdia Que muita gente faz isso Em vez de ficar compartilhando Ódio Compartilhe aquilo Que você faz Aproveite a rede social Para compartilhar O serviço Que você faz O seu amigo O seu vizinho O seu parente Vai acabar te indicando Também Então é extremamente importante Você compartilhar Oficina mecânica Tem que ter uma página Certo? O restaurante do bairro Tenha lá uma página Mande diariamente Para os seus clientes Via WhatsApp O seu cardápio Quem faz comida Então crie lá Uma plataformazinha Sua de clientes Com WhatsApp Com a página do Facebook É uma maneira nova De vender Anteriormente Até os anos 2000 Você só conseguia Mostrar o seu serviço Divulgando em jornal E era muito caro Jornais de bairro E tal Eram caríssimos isso Hoje você tem Uma ferramenta gratuita Então está fazendo Algum serviço Está empreendendo Alguma coisa Aproveite sua rede social Para poder divulgar O seu serviço Não tenha vergonha disso É isso aí Marcelo Divulga suas redes sociais Você disse que Faz divulgação também De oportunidades de emprego Então queria que você Desse as suas redes sociais Falasse um pouco sobre As pessoas que tem interesse Em se candidatar A alguma vaga Como elas fazem Como que elas podem Se candidatar É na sua página Dá uma explicação Para a gente Legalzinha Seus canais de rede social Pessoal Eu tenho Nas minhas redes Sociais A página da Rede de gestores De RH Que está aqui embaixo Coordenador da rede Vagas de emprego Ribeirão Pires Do meu LinkedIn Marcelo Dantas Fonseca Então dá uma curtidinha Lá na Vagas de emprego Ribeirão Pires Que diariamente Eu publico Algumas vagas Que são me cedidas Por intermédio Da minha rede De relacionamento De recursos humanos Então quando alguma empresa Está precisando de alguma vaga Ela acaba me passando aqui E eu compartilho lá Nós estamos compartilhando também Algumas dicas De empreendedorismo Que o futuro é esse Compartilhamos também Algumas dicas De como você procurar emprego Se for fazer uma entrevista Como se comportar Numa entrevista Aonde procurar emprego Que toda essa pandemia Mudou muito Você não vai sair batendo De porta em porta Empresa Para deixar currículo Isso não existe mais Então nós sempre estamos Compartilhando Essas informações E Vagas de emprego Ribeirão Pires No Facebook Rede de gestores de RH No Facebook No LinkedIn Marcelo Dantas Fonseca Dá uma curtidinha lá A minha página Marcelo Dantas Fonseca Se quiser falar comigo É só dar um alô Lá no inbox Que eu costumo responder Tá certo Essa foi a nossa entrevista Com o Marcelo Dantas Ele é coordenador Da rede de gestores de RH Do ABC Marcelo Obrigado pela disponibilidade Do seu tempo De você ter tido Esse bate-papo Muito legal Que a gente teve Acho que foi bem interessante Para quem nos acompanha Peço que você se despeça Da nossa audiência Pessoal Um grande abraço A todos Que nos ouviram E toda segunda-feira Agora Um acordo Que nós temos Com a Fundação Guardiã da Notícia Então Se não for eu Teremos Algumas outras pessoas De RH Dando algumas dicas Para vocês Sempre nas segundas-feiras Às 13 horas Um abraço A todos Obrigado Edu Pelo tempo Pelo tempo Por ter nos acompanhado E uma boa semana Para vocês E se cuidem Usem máscara E usem álcool gel É isso Até a próxima Até a próxima Muito obrigado É isso E aí Online Impresso E rádio Envie uma mensagem em Whatsapp